Olá, caro amigo Benor, bom dia, boa tarde, Rabin Yaakov mais uma vez com vocês. Hoje vamos responder aqui a pergunta de Jaime Roco, de São Paulo, como comemorar o aniversário, a data de aniversário. Pois bem, Jaime, veja bem. Em primeiro lugar, eu queria enfatizar para você, nosso amigo, caro Benor, de que o aniversário judaico devemos comemorar pela data em hebraico. Esse é o calendário verdadeiro. O outro calendário comum que nós usamos aqui, chamado de calendário gregoriano, foi um calendário adaptado pelo Gregório, um César de Roma. Portanto, o calendário verdadeiro que nós devemos seguir é unicamente o calendário judaico para essas datas de aniversário, enfim. Agora, a data de aniversário em si, no início, tinha até, muitos anos atrás, tinha até alguns judeus que pensavam que era alguma coisa negativa. Porque a única vez na Torá que está mencionada a palavra aniversário, data de nascimento, é referente ao faraó, quando o faraó teve aniversário, e se lembrou do copeiro e do padeiro que estavam na prisão. E é por isso que tinha alguns rabinos, antigamente, muitos anos atrás, que achavam ser algo negativo. Hoje em dia, nós sabemos, e o Reb de Lubavitch, ele frisou e trouxe isso de vários lugares, porque aniversário é uma coisa positiva, é um dia em que o nosso mazalo, a nossa sorte está brilhando mais forte, é um dia que nós temos uma força especial para abençoar as pessoas ao nosso redor, dar bênçãos, e também ser abençoado e receber bênçãos, receber as bênçãos. Porém, uma das coisas principais nesse dia é que a pessoa, ela deve fazer uma introspecção no seguinte, e em hebraico, aniversário, a gente fala Yom Huledet, dia do nascimento, igual em inglês, Birthday, dia do nascimento, no aniversário. Isso significa, falou Reb, o dia do nascimento que nós comemoramos, é que Deus, ele se esforçou para você nascer, ele fez algo para criar você. Isso significa que você é muito importante para Deus, porque senão, ele não estaria criando você, você não estaria nascendo. Então, nesse dia, a pessoa deve fazer uma introspecção e analisar a vida dele, se realmente ele está entendendo as expectativas divinas na criação dele, se realmente ele está cumprindo a missão pela qual ele foi criado, ou não. Então, no dia do aniversário, a pessoa deve fazer um balanço da sua vida, do que ele conseguiu fazer para Deus até o presente momento, e o que ele pode aumentar, acrescentar ou consertar. É um dia importante. O Reb, ele fala que, nesse dia, nós devemos falar salmos, o quanto mais salmos puder, e dar a tzedakah, fazer a caridade, e que a gente tenha, no ano seguinte, um ano melhor do que o anterior. Tá bom, gente? Bom, se você gostou, curte aqui o nosso canal, dê um like, se assine no canal, e dê uma olhadinha no nosso site também, www.brennoa.org.br. Até mais!